Olha, Amanda, isso que você está falando é tão importante que um dos CIDs que está ranqueado como um dos maiores CIDs de afastamento é o de saúde mental. As pessoas estão adoecendo muito, todos nós somos muito carentes de atenção em todos os sentidos. Hoje você tem nas empresas, às vezes, uns chefes tóxicos, que são aqueles chefes que gritam, que berram, que, sabe, a veemência do sono, não acrescenta qualidade ao argumento, mas ainda nós temos a gestão das pessoas que não respeitam o limite da outra e as humilham. Então, isso está acontecendo, infelizmente. Você tem a fogueira das vaidades. Infelizmente, hoje, eu acho que depois que o Brasil é um país tão maravilhoso, que a arrogância e prepotência, ela dá no contexto como demérito, não como mérito, é demérito. Só que as pessoas hoje passam como um tratone em cima de tudo, não estou generalizando, obviamente. Eu estou te dizendo porque eu tenho uma análise aqui de sinistro de doença mental e quando as nossas psicólogas vão perguntar, mas por que você está desse jeito, né? Por que você... tem pessoas pensando até em tirar a própria vida, amando. Então, nunca se viu tanto suicídio dentro do mundo corporativo, isso é um absurdo. Quer dizer, todo mundo tem que ter olhos para todos, não é? Não, aquela pessoa mais quietinha está... vamos analisar. O que está acontecendo? Ela está se sentindo diminuída? Então, porque isso vai gerar uma depressão. Porque a depressão nada mais é de uma falta de resiliência. A gente estava comentando sobre resiliência. Hoje as pessoas têm que entender. Eu posso parar de trabalhar e viver sem pagar minhas contas? Não. Então, eu preciso trabalhar. Então, você tem que vir trabalhar primeiro feliz. Se você não for feliz, você está se intoxicando todos os dias. Porque cada vez que você sai da sua casa para ir para o trabalho e vai ter enfrentamentos, esses enfrentamentos, a leitura que o organismo faz, fala, meu Deus, você está me envenenando mais um dia. E esses venenos são acumulativos. Só que isso a gente não percebe. Mas o organismo está registrando. Porque a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, é neste quesito que a gente está trabalhando saúde mental. Então, nós estamos montando um projeto que, como o indivíduo, o profissional preenche o questionário, nós já isolamos o grupo de risco e saúde mental. E imediatamente colocamos psicólogas para fazer um plantão de atendimento. E aí Legenda por Sônia Ruberti